Cadê aqueles muros, hoje, que foram gravados com o símbolo do PCC, com as letras do PCC no centro de São Paulo? A polícia, quando descobriu, foi rápida. A polícia de São Paulo, assim que descobriu essa pouca vergonha dos bandidos, imediatamente fez operação, imediatamente agiu aqui em São Paulo. Os bandidos, antigamente, não queriam ser descobertos, agora eles não estão nem aí. Cadê os muros, por favor, com as escritas do PCC? O muro, aí está, PCC, essa aí parece ser uma fachada de loja, não sei se parece ser um prédio abandonado, algum tipo de comércio, prédio que esteja para alugar. São duas escritas PCC, PCC nesse tapume aí de madeira. Vamos com a Grace Abdukele, que tem informações ao vivo. Oi, Grace! Oi, Bate, boa tarde, boa tarde a todos. A gente está aqui na sala do doutor Roberto e ele, mais uma vez, vai falar para a gente sobre a operação contra o crime organizado, contra a ação dessa facção criminosa, principalmente aqui na região central de São Paulo. Bate, essa foto, como você disse bem, esse registro feito pela Polícia Civil, que está na 14ª fase da Operação Caronte, para desarticular a Cracolândia. A movimentação aqui dos traficantes na região justamente foi tirada na noite de ontem, aqui na Avenida Rio Branco, Bate. Aí é um estacionamento que está com um tapume na frente, que tem essa sigla, as inscrições dessa facção criminosa, que comanda o tráfico de drogas, o crime organizado, dentro e fora dos presídios, já muito falada e muito trabalho também da Polícia Civil para desarticular. Na operação de ontem, um preso procurado, viu, Bate, por roubo em 2008, ele já tinha passagem, e desde 2019 ele era procurado por tráfico de drogas. E como você disse bem, esse registro aí, a sigla da facção criminosa, é exatamente como eles fazem para se colocar no meio ali, principalmente da Cracolândia, eles que controlam mesmo esse fluxo de drogas, né, doutor? Então foi muito importante essa prisão feita, e esse traficante, na verdade, ele tentou se disfarçar, né, doutor? Em meio aos usuários, mas o olhar atento dos investigadores percebeu algo estranho. Quando foram puxar o nome dele, ele tentou dar o nome errado, porém, Bate, não deu certo. Ele ficou preso porque ele era procurado por tráfico de drogas. É importante destacar, né, doutor, que nesse trabalho, o principal, esse trabalho de inteligência, é para focar nesses procurados, nesses traficantes envolvidos mesmo no tráfico de drogas ali dentro da Cracolândia, justamente para liberar esses dependentes químicos dessa prisão, né, doutor? Exatamente. Boa tarde, queridos amigos, Bate e Percival também, a todos que estão assistindo a Record. Realmente, hoje, Bate, onde nós temos aí o fluxo presente e onde há dependentes químicos, sempre aparece um traficante para servir a droga, para vender a droga, rapidamente eles colocam lá as inscrições da facção criminosa, da organização criminosa, que atua aqui no centro de São Paulo, perdeu o território, eles tinham o território ali na Praça Júlio Prestes, nós fizemos várias etapas, várias fases da Caronte ali, trabalho de inteligência e investigação precedendo cada ação, depois eles foram lá para a Praça Princesa Isabel, novamente um trabalho de inteligência e investigação dois meses, e agora esses fluxos estão pulverizados aqui no centro de São Paulo e realmente é o que mais interessa para as forças policiais e também para a Prefeitura e Estado de São Paulo, porque para nós, polícia, fica mais fácil prender os traficantes, como aconteceu com o Austin Silva e também com dois adolescentes que estavam lá em situação semelhante ao tráfico. E também para a Prefeitura, para o Estado, fica mais permeável o fluxo para que os dependentes recebam assistência social e também de saúde pública, para que eles deixem, como a Grace falou, a escravidão do tráfico de drogas. Bate, essa fase da operação, mais uma vez aqui praticada, 14ª, como a gente tem acompanhado bem o trabalho da Polícia Civil, principalmente aqui a seccional que comanda as delegacias aqui da região, o trabalho de inteligência também do 77DP, de outros DPs aqui da região e, mais uma vez, um procurado aí por tráfico de drogas. E o doutor estava explicando bem, até para saber que tipo de ligação essas pessoas que já têm passagens pela polícia, que estão como procurados, que elas poderiam ter ali no meio da cracolântia com o crime organizado. Então, esse homem estava pedido pela polícia, pela justiça. Ele já tinha passado, em 2019, pelo 14º DP aqui na região por tráfico de drogas. Fugiu, de alguma forma, estava procurado e, com a presença da Polícia Civil, lá na região, na Operação Caronte, 14ª fase, ele ficou ali fingindo de dependente químico, mas meio nervoso, meio querendo passar logo pela vistoria. E aí, quando os policiais desconfiaram, bate, perguntaram, qual que é teu nome? Aí ele deu um nome lá, fictício, vamos supor, ele chama Washington, que depois a polícia conseguiu descobrir. Ele falou, Renato, era o nome de um primo dele, segundo ele, ele tentou disfarçar. Mas por que você está dando o seu nome errado? Cadê seu documento? Então, vamos lá averiguar. Quando puxa, vê, procurado por tráfico de drogas. Qual seria a ligação, doutor? Dá para dizer que quem atua, um traficante dentro da Cracolândia, ali no fluxo, ele tem alguma relação com o crime organizado, com a facção criminosa? Claro que tem. Na verdade, a organização criminosa, ela domina aqui o tráfico no centro de São Paulo para os dependentes químicos. Inclusive, nós estamos combatendo essa organização criminosa ligada à facção já há um ano. E mais de 120 pessoas foram presas. Então, tivemos a prisão, bate agora, na sexta-feira, do sistemático, que justamente é aquele gerente de disciplina que gerenciava a distribuição de drogas para traficantes e microtraficantes e também cobrava aqueles que não pagavam e cobrava de forma violenta. Então, onde há o dependente químico, também existe a figura do traficante. Nós sabemos bem diferenciar, como a Grace falou aqui, a figura do traficante e do dependente. Para o traficante e a cadeia, para o dependente químico, assistência social, saúde pública, para que ele deixe esse vício terrível, que é o vício no crack, que leva a pessoa à morte e leva a pessoa a uma condição sub-humana. É com vocês no estúdio, bate.